Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Clube do Exército. Aqui em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff será apresentada oficialmente a oficiais generais recém-promovidos nas Forças Armadas em 2015. Vamos acompanhar. Joaquim Silveira e Luna, secretário-geral do Ministério da Defesa, serão prestadas as honras militares à presidenta da República. A CIDADE NO BRASIL Convidamos todos os presentes a cantarem o Hino Nacional, letra de Joaquim Osório do Quistrada e música de Francisco Manuel da Silva. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Terá início a apresentação individual dos oficiais generais promovidos à Senhora Presidenta da República. A Senhora Presidenta da República, de acordo com a Constituição e a Lei nº 5.812, de 10 de novembro de 1972, promoveu, na Marinha do Brasil, a Almirante de Esquadra, o Vice-Almirante, Lísio Zamprônio. A Vice-Almirante, o Contra-Almirante, Sérgio Pereira. Renato Rodrigues de Aguiar Freire. Edervaldo Teixeira de Abreu Filho. Carlos Alberto Matias. E Sérgio Luiz de Andrade. A Contra-Almirante, os Capitães de Mariguerra. Wagner Correia dos Santos. Carlos Chagas Viana Braga. Luiz Carlos Delgado. Antônio Barra Torres. Humberto Giovanni Cânfora Mies. Noriaki Wada. Alain Guimarães Azevedo. Sérgio Fernando de Amaral Chaves Júnior. Arthur Fernando Bettega Corrêa. Fernando Ranauro Cozolino. Denilson Medeiros Noga. Marcos Vinícius Lima de Souza. Marcos Vinícius Lima de Souza. Antônio Bernardo Ferreira. Antônio Bernardo Ferreira. Ivan Leymonteiro Soares. A Senhora Presidenta da República, de acordo com a Constituição e a Lei nº 5.812, de 10 de novembro de 1972, promoveu, no Exército Brasileiro, a General de Exército, os Generais de Divisão, Edson Leal Pujol. E Mauro César Lourena Cid. A General de Divisão, os Generais de Brigada. Adalmir Manuel Domingos. Valério Stumpfi Trindade. Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Luiz Arnaldo Barreto Araújo. Marcelo Esquilete Caldas Rodrigues. Otávio Santana do Rigo Barros. Ubiratã Potir. Gláucio Lucas Alves. Luiz Carlos Pereira Gomes. E Ângelo Kawakami Okamura. A General de Brigada, os Coronéis. Denis Taveira Martins. Danilo César Aguiar de Souza. Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves. Edson Gil Ripoli. Jorge Cardoso Martins. Fábio Benvenuti Castro. Alexandre Falcão Corrêa. Paulo Sérgio Iglesias. Arno Ribeiro Jardim Júnior. Ayres de Melo Jurema. Ivan Ferreira Neiva Filho. Ivan Ferreira Neiva Filho. Paulo Sérgio Sadauskas. Paulo Sérgio Sadauskas. Paulo Sérgio Sadauskas. Eugênio Enéas Camilo. Cleber Nunes de Vasconcelos. Cleber Nunes de Vasconcelos. Fernando Teles Ferreira Bandeira. Fernando Teles Ferreira. Carlos José Russo Assunção Penteado Selmo Humberto Pereira Wilson Mendes Lauria Erte Espires do Nascimento Newton José Batista Moreno Jr. Edson Escora Roste Algacir Antônio Pouzim Robson Santana de Carvalho E Hélio de Assis Pegado A Senhora Presidenta da República de acordo com a Constituição e a Lei nº 5.812 de 10 de novembro de 1972 Promoveu na Força Aérea Brasileira A Tenente Brigadeiro O Major Brigadeiro Raul Botelho Carlos Ruic de Aquino A Major Brigadeiro Os Brigadeiros Jorge Rebelo Ferreira Heraldo Luiz Rodrigues Mário Luiz da Silva Jordão João Tadeu Fiorentini João Tadeu Fiorentini Max Neif Cabral Max Neif Cabral Mendes de Castro Jair Gomes da Costa Santos Marcos Aurélio Santos Marcos Aurélio Santos Martins Marcos Aurélio Santos Martins Alcides Teixeira Barbacovi Marcos Vinícius Rezende Mirade Mozart Oliveira Farias Mozart Oliveira Farias Douglas Arthur Fernandes Júnior Paulo Eduardo Vasconcelos Paulo Eduardo Vasconcelos Paulo Roberto de Barro Chan Eduardo Serra Negra Camerini Maurício Augusto Silveira de Medeiros José Carlos da Silva Paulo Maurício Jaborandi de Matos Dourado Marcos Aurélio Pereira Silva Marcos Aurélio Pereira Silva Sérgio Almeida de Paula e Silva Luiz Marcelo Silvio Maivorme Luiz Marcelo Silvio Maivorme Luiz Marcelo Silvio Maivorme Os Oficiais Generais das Forças Armadas e os integrantes do Ministério da Defesa cumprimentarão a Excelentíssima Senhora Presidenta da República. A Câmara da República 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 Eles atingiram as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações estratégicas das Forças Armadas do Brasil. Na sequência, a presidenta Dilma Rousseff vai se encaminhar para outro salão, aí mesmo no Clube do Exército, onde será oferecido o almoço aos novos oficiais generais que foram promovidos. A cerimônia do Clube do Exército aqui em Brasília marca a promoção dos oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica. O oficial-general é o militar de carreira que atingiu as patentes mais elevadas na hierarquia militar, comandando organizações militares e estratégicas das Forças Armadas do Brasil. Conforme a Constituição Federal, é função do presidente da República promover os oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e nomeá-los para os cargos que lhes forem privativos. Foram promovidos 38 oficiais generais do Exército, 21 da Marinha e 25 da Aeronáutica. A hierarquia militar é a base da Organização das Forças Armadas e compõe a cadeia de comando a ser seguida por todos os integrantes. Estamos ao vivo com imagens da presidenta Dilma Rousseff, que participa na sequência à cerimônia de apresentação dos oficiais generais de um almoço em homenagem a esses militares, essa cerimônia realizada no Clube do Exército aqui em Brasília. No Brasil, de acordo com a Constituição, o presidente da República é o posto mais alto da hierarquia das Forças Armadas. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff é quem nomeia esses oficiais generais que foram promovidos e foram apresentados hoje nessa cerimônia aqui em Brasília. Estamos ao vivo com imagens da presidenta Dilma Rousseff, que participa em instantes do almoço oferecido em homenagem aos oficiais generais das Forças Armadas que foram promovidos. Para a saudação, a excelentíssima senhora presidenta da República, em nome das Forças Armadas. Excelentíssima senhora presidenta da República, Federativa do Brasil, Dilma Rousseff. Excelentíssimo senhora vice-presidente, Michel Temer. Excelentíssimo senhor ministro de Estado da Defesa, Aldo Rebelo, acompanhado da sua esposa Rita. Excelentíssimo senhor, caro amigo, comandante da Marinha, almirante de esquadra Eduardo Bacelau, Leal Ferreira, acompanhado da esposa Cristiane, a nossa Cris. Excelentíssimo senhor comandante da aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar, Nivaldo Luiz Rossato, sua esposa, a nossa Rosa. Chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas Interino, tenente-brigadeiro do ar, Carlos Moretti Bermudes, a senhora Eliane. Secretário-Geral do Ministério da Defesa, general do Exército, velho companheiro Joaquim Silvio Luna e a esposa amiga Nádia. Senhores membros do almirantado, alto comando do Exército, alto comando da Marinha, perdão, da Aeronáutica. Secretários do Ministério da Defesa, oficiais-generais promovidos, oficiais-generais da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Senhoras e senhores. Iniciamos essa saudação, a Comandante Suprema das Forças Armadas, com a menção do seu aniversário, comemorado há dois dias, para em nome de todos nós, integrantes da Marinha, Força Aérea e do Exército, desejar-lhe paz, saúde e muitas felicidades. Conferindo significado especial à homenagem que lhe prestamos, fazemos-nos acompanhar de nossas esposas, cujo papel, assim sintetizou o chefe do Estado-Maior do Exército, em saudação endereçada aos oficiais-generais recém-promovidos. Assim disse ele. Quantas vezes elas foram flagradas, vibrando, em nossas simples, mas solenes formaturas, cantando nossas canções, bradando nossas saudações, incorporando por amor o entusiasmo típico dos soldados por vocação. Quanto conforto e solidariedade distribuíram, secundando-os em seus deveres de chefes como verdadeiros anjos, que com doce coragem e suave determinação, dão vida e sentido ao que chamamos de vida militar e família militar. Desconheço a instituição em que as esposas cumpram um papel tão relevante para o desempenho funcional dos seus integrantes e para a interação social das famílias entre si e com as comunidades em que nos inserimos. Senhora Presidenta, A conjuntura estratégica do Brasil, no que diz respeito à defesa, é complexa e talvez não encontre paralelo no mundo. Ostentamos a condição de sétima economia global. Avançamos na incorporação do papel de líder regional. Seguimos expandindo os limites da área de interesse estratégico e pleiteamos assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Ou seja, vamos assumindo crescente protagonismo no âmbito mundial. Tal estatura exige do país capacidade concreta de dissuasão a partir do domínio de ferramentas e de processos de geração e de projeção de forças que indiquem com nitidez que o interesse nacional será respaldado pela vertente militar onde e quando for necessário. Daí resulta o imperativo de contarmos com forças armadas modernas e integradas na operação de sistemas tecnológicos avançados. Temos a convicção que o Brasil não será grande sem um sistema de defesa capaz de respaldá-lo. Pandiaca Lóger foi o único ministro da guerra civil em mensagem ao parlamento, assim se dirigiu, falava a ele em respeito do exército, mas com muita propriedade podemos estender o que ele disse às forças armadas. O Brasil quer possuir forças armadas? Se quer é porque reconhece a sua necessidade. Então, tem-se que lhe assegurar as condições de realizar o papel que lhe compete. E isso não pode mais ser postergado. Nessa vertente, o Ministério da Defesa e as forças empenham-se em avançar em inadiável processo de transformação, a partir de projetos indutores como sistemas de monitoramento e controle, submarinos convencionais e de propulsão nuclear, navios de superfície, caças, aeronaves de transporte, satélites, defesa antiaérea, mísseis, foguetes, forças blindadas e defesa cibernética. Paralelamente, em nosso país, senhora presidente, ainda estamos por completar a tarefa geo-histórica de ocupar e integrar nosso gigantesco território e de garantir progresso e bem-estar e segurança à nossa gente. Este país heterogêneo, que abriga sérias diferenças sociais, econômicas e profundos desníveis regionais, tem em suas forças armadas, frequentemente, a única presença do Estado brasileiro, como agentes da garantia da estabilidade, da segurança e do atendimento das necessidades básicas das populações residentes nos rincões mais remotos e inacessíveis. Neste momento, neste exato momento, em algum ponto do país, seus comandados, marinheiros, aviadores, soldados, empenham-se em vigiar o território e o espaço aéreo nas fronteiras e na costa atlântica, combater ilícitos, pacificar comunidades, como na favela da Maré, em que, este ano, perdeu a vida no confronto, o sargento Mikami e outros 27 fuzileiros navais e soldados foram feridos. Contribuir para a construção da paz no Caribe, no Oriente Médio e na África, assistir os irmãos indígenas condenados ao primitivismo, patrulhar rios, proteger o meio ambiente e os recursos naturais, em terra e no mar, coibir o desmatamento, distribuir água a 4 milhões de pessoas assoladas pelo secular flagelo da seca, construir canais, lançar e operar pistas de pouso, controlar o espaço aéreo e realizar busca e salvamento em mais de 22 milhões de quilômetros quadrados. presentemente, é para essas forças armadas que se voltam às esperanças das populações afetadas por surpreendentes epidemias. Foram as forças armadas, também, as primeiras a chegar ao flagelo de Mariana e do Rio Doce. Serão elas que, anonimamente, nos bastidores, contribuirão decisivamente para o êxito e a segurança dos Jogos Olímpicos, como o fizeram em vários outros grandes eventos. Este amplo espectro de missões exige o desenvolvimento de capacidades, atributos e ferramentas que proporcionem, ao mesmo tempo, a necessária flexibilidade para cumprir a mais nobre de nossas missões, a defesa da pátria e, a qualquer momento, atender as demais demandas da nação. Desta forma, hoje, pois, dispormos de capacidades de comando e controle, monitoramento, vigilância, mobilidade, flexibilidade, elasticidade, modularidade e presença em todo o território nacional, capacidades essas não passíveis de improvisação. Essas são as forças armadas do Brasil, senhora presidenta, devotadas, fiéis, comprometidas e não afetadas pela busca do protagonismo. Forças armadas que, por modernas, entendem que a segurança e a defesa exigem a participação sistêmica de outros setores da sociedade, cuja sinergia tem potencial para fomentar o desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico do país. Forças armadas que, na quadra por que o país atravessa, estão firmemente dedicadas a contribuir para a manutenção da estabilidade institucional, determinadas a rigidamente amparar a eventual participação no que determina os dispositivos condicionais, respaldando-se ainda na legitimidade que nos confere a sociedade brasileira ao posicioná-las em primeiro lugar na medição dos índices de confiabilidade dentre as instituições do país. Essas forças armadas, a senhora pode sempre atribuir as mais difíceis missões. São essas as forças armadas da nação brasileira, das quais a senhora é a comandante suprema. Em nome delas, das forças armadas, das comemorações e balanços que caracterizam o fim de mais um ano, expresso o reconhecimento pelas recorrentes manifestações de apoio, de apreço e de confiança com que a senhora nos tem distinguido. Externamos ainda a senhora, ao senhor vice-presidente, ao senhor ministro da Defesa, junto aos que lhes são caros, os votos dos marinheiros, aviadores, soldados e de toda a família militar, aqui também representadas por nossas esposas. Os votos de um feliz Natal e que a aurora de 2016 nos conduza a caminhos de paz, prosperidade, felicidade, realizações para o Brasil e para seu povo. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor Aldo Rebelo, ministro de Estado da Defesa, fará uso da palavra. Excelentíssima senhora Presidente da República Federativa do Brasil, prezada Presidente Dilma Rousseff. Prezado Vice-Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer. Prezado Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra, Eduardo Bacelá Leal Ferreira e sua esposa Cristiane. Prezado Comandante do Exército, General de Exército, Eduardo Dias da Costa Vilas Boas e sua esposa Sida. Prezado Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Nivaldo Luiz Rossato e sua esposa Rosa. Prezado Chefe do Estado Maior, Conjunto das Forças Armadas Interino, Tenente Brigadeiro do Ar, Antônio Carlos Moretti Bermuda e sua esposa Eliana. Prezado Secretário-Geral, General Joaquim Silva Iluna e sua esposa Nadeja. Senhores membros do Almirantado, senhores membros do Alto Comando do Exército, senhores membros do Alto Comando da Aeronáutica, senhores secretários do Ministério da Defesa, senhores oficiais generais promovidos em 2015, senhores oficiais generais da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, senhoras distintas e simpáticas esposas de todos os oficiais generais aqui presentes, minhas amigas e meus amigos. Senhora Presidente Dilma Rousseff, é uma grande honra e uma enorme responsabilidade receber da senhora a incumbência de coordenar e dirigir o Ministério da Defesa do meu país, de trabalhar com chefes militares de elevado espírito profissional e de comprovada dedicação patriótica. celebrar esse momento de promoção e de fim de ano com a senhora, com o senhor Vice-Presidente da República e com os oficiais aqui presentes, é também um momento de reafirmar o papel, a missão das instituições militares no Brasil. São instituições fundadoras da nossa nacionalidade, construtoras do Estado brasileiro e criadoras de valores que cimentam a identidade mais profunda e o sentido de permanência da nossa nacionalidade. São instituições que ajudaram a criar a ideia do Brasil quando ela não existia. São instituições que ajudaram a fazer a escolha de um Brasil e não de dois ou três ou mais Brasis nos campos heróicos dos Guararapes. quando comandantes negros, como Henrique Dias, quando o índio Poti comandando o seu terço de índios e André Vidal de Negreiros, o português, configuraram ali a vocação mestiça do nosso povo, da nossa cultura e da nossa terra. Instituições como a Marinha, criadas para combater pela independência nascente do nosso país e estreando aos 13 anos quase uma criança, um marinheiro que tornou-se símbolo da sua trajetória heroica e da sua biografia provada nos rios e nos mares em defesa da nossa pátria, sob a inspiração do grande Tamandaré, figura de combatente, de humanista e de brasileiro. História da nossa força aérea, heróica em defesa da liberdade, sacrificando vidas nos céus da Itália e da Europa. Nasceu batizando com sangue a defesa da liberdade e da democracia para o Brasil e para a humanidade. A aeronáutica defensora da pátria, a aeronáutica fundadora de instituições como o ITA, o CTA, a Embraer e outras contribuições à construção do Brasil. Essas instituições carregaram consigo e carregam até hoje a dualidade da sua missão. Defender a pátria e construir a pátria. Defender as fronteiras, defender o gigantesco espaço aéreo continental, defender as águas jurisdicionais, defender a Amazônia, cubiçada no passado e cubiçada no presente por aqueles que admiram, mas que invejam o seu grande patrimônio humano, genético, geográfico e de biodiversidade. Amazônia que merece cada vez mais a atenção das nossas Forças Armadas, a sua presença ostensiva, intensiva e extensiva como fator de dissuasão contra qualquer tipo de risco e de cubiça, de fora ou daqueles que ali trabalham, muitas vezes, com organizações pretensamente não governamentais, mas a serviços de interesses que nós conhecemos quais são. Essas instituições, senhora Presidente da República, senhor Vice-Presidente Michel Temer, senhores comandantes, senhores oficiais generais, carregam, portanto, essa dupla missão, defender a pátria e ajudar a construir o Brasil. Construir materialmente, com a ciência, com a tecnologia, construir socialmente, com a assistência que prestam às nossas populações desassistidas. É comovedor, senhora Presidente Dilma Rousseff, testemunhar na fronteira da Amazônia, enfermeiros, médicos e médicas das três Forças Armadas, assistindo crianças, mulheres e idosos, muitos dos quais viram, pela presença das Forças Armadas, um médico ou um enfermeiro pela primeira vez. instituições que ajudam a construir espiritualmente os valores da nossa pátria, através do exemplo dos seus líderes, de figuras aqui, por mim já referidas, como o índio Camarão, o poti, o negro Henrique Dias, os guerrilheiros dos Guararapes e dos Montes das Tabocas, que deram com seu exemplo e abnegação um passo à frente da nacionalidade. Figuras como Caxias, o pacificador de Ponche Verde, que quando o país estava ameaçado de cisão ou de divisão pelas lutas da época, não vacilou em preservar e em defender a unidade do território brasileiro. Osório, o valente de Tuiuti, Tamandaré, o combatente da independência e o combatente da guerra do Paraguai. O longevo marinheiro, que quando faleceu, pediu para ser conduzido por seus irmãos negros libertos pela Princesa Isabel. O brigadeiro, meu conterrâneo, que já me referi aqui, Otton Correia Neto, autor da façanha de 56 missões de combate no primeiro grupo de caça na Europa. O brigadeiro Cassimiro Montenegro, fundador de instituições. Esses homens e mulheres também, por que não falar aqui de Maria Quitéria, a voluntária condencorada por Dom Pedro, que afrontou os costumes da época, os apelos da família para se inscrever como voluntária na guerra da independência. essa líder e esses líderes ajudaram a forjar os valores morais que guiam as forças armadas de hoje. O patriotismo, o espírito de renúncia, a dedicação ao serviço, a disciplina e a obediência à hierarquia. eles nos deram o exemplo a colocar acima de tudo o serviço aos interesses do Brasil. Por essa razão, presidente Dilma Rousseff, para mim é uma grande honra partilhar esse momento e poder cultivar essa memória e essa história, valorizar essas mulheres e esses homens, porque hoje também elas integram as forças armadas, elas já chegam ao generalato como chegou ao mirante Dalva na Marinha e outras chegarão também no Exército e na Força Aérea. Para mim é uma grande honra poder conviver com eles, reconhecer as suas dificuldades, lutar para enfrentar as deficiências de todos os modos que alcançam a sua missão. Soldado que não pode fazer passeata, não pode fazer greve, não pode ir lá no Congresso lutar por recursos ou por salários, que é privado de muitos direitos, só pode ter a sua profissão de militar, não pode ter o direito ao habeas corpus, porque onde está o perigo é onde ele exatamente deve estar presente. Então, conviver e partilhar com eles das aspirações legítimas, da grandeza das nossas forças armadas, para mim é uma honra, para mim é um orgulho. Agradeço mais uma vez pela confiança depositada, pelo apreço renovado a essas instituições e a enorme responsabilidade que tenho é porque sou ministro da defesa de uma presidente da República que tem amor ao país, que tem apreço pelas forças armadas, que é admiradora de um dos grandes presidentes do Brasil no momento difícil que foi o grande marechal, o grande alagoano Floriano Peixoto, que no momento de dificuldades dirigindo-se aos seus proclamou a República não pode periclitar em minhas mãos. E esse estadista eu sei que recebe da senhora como recebe também da minha parte não só apreço como admiração. e essa admiração e esse apreço e essa confiança eu tenho na senhora presidenta da República para conduzir a responsabilidade e como diria o poeta pesa tanto sobre os meus ombros frágeis. Muito obrigado senhores comandantes, muito obrigado senhores oficiais, senhoras que tenham um feliz Natal e um feliz 2016. Aplausos Com a palavra a excelentíssima senhora presidenta da República Dilma Rousseff Boa tarde a todos eu queria iniciar cumprimentando o vice-presidente da República Michel Temer e o ministro da defesa Aldo Rebelo e a senhora Rita de Cássio Rebelo aproveitar e dizer que de fato essa é esse é um momento especial nas nossas cerimônias de cumprimento aos oficiais generais e almoço de confraternização uma vez que aqui nós vemos que é reconhecida a presença das senhoras das mulheres dos oficiais generais do nosso país. isso é muito importante porque se trata de um reconhecimento ao papel que não só no exército da marinha e na aeronáutica mas sobretudo aí a mulher desempenha tanto como companheira amiga apoiadora esposa mas também e agora cada vez mais como integrante das forças armadas então eu acredito que de fato essa é uma comemoração especial queria cumprimentar os comandantes militares o general de exército Eduardo Dias da Costa Vilas Boas do exército brasileiro e a senhora Maria Aparecida Vilas Boas o almirante de esquadra Eduardo Bacelar Leal Ferreira da marinha do Brasil e a senhora Cristiane Prisco Leal Ferreira o tenente brigadeiro do ar Nivaldo Luiz Rossato da força aérea brasileira e a senhora Rosa Marlene Rossato cumprimentar o tenente brigadeiro do ar Carlos Moretti Bermudes chefe interino do estado maior conjunto das forças armadas e a senhora Eliana Ferreira Bermudes o general de exército Joaquim Silvio Luna secretário geral do ministério da defesa e a senhora Nadeja Luna o general de divisão Marcos Antônio Amaro chefe da casa militar da presidência da república os senhores os senhores oficiais generais da marinha do exército e da aeronáutica e oficiais generais hoje aqui promovidos dirigir um cumprimento muito especial as suas famílias as senhoras os senhores jornalistas fotógrafos e cinegrafistas senhoras e senhores é com grande satisfação que eu recebo os oficiais generais promovidos em 2015 congratulo-me com os senhores pela promoção felicitando também os cônjuges os filhos todos os familiares que eu tenho certeza cujo apoio foi certamente fundamental para essa vitória o ingresso dos senhores oficiais generais que foram hoje promovidos a generais no seleto círculo desses oficiais das forças armadas é sinônimo de reconhecimento e também das mais elevadas responsabilidades assim como a promoção dentro deste seleto círculo é também sem sombra de dúvida o momento especial de reconhecimento do profissionalismo e da meritocracia que impera nas nossas forças armadas reconhecimento pelos grandes sacrifícios exigidos pela carreira militar para a qual os senhores entraram cedo e ao longo da qual mantiveram fortes o espírito de abnegação e o patriotismo quanto as responsabilidades à frente de suas novas funções a experiência e a sabedoria acumulada ao longo de suas carreiras lhes permitirão encarar com sucesso os desafios que enfrentarão a partir de agora e que são essenciais para o nosso país para a firmação da nossa nacionalidade e para a defesa da nossa pátria o Brasil sem sombra de dúvida conta com seu comprometimento estou certa que os senhores serão exemplo e fonte de inspiração para as mulheres e os homens que comandarão desejo-lhes muito sucesso em suas missões confio que sob sua liderança nossas forças armadas continuarão decisivas para a construção de um Brasil mais seguro mais forte mais justo e democrático senhoras e senhores oficiais generais a história de nosso país sempre se confundiu e confunde-se com a história das forças armadas o ministro Aldo Rebello tem uma importância na sua recuperação histórica desta questão porque o nosso país afirma pouco esta história quando nós olhamos para a América Espanhola nós vemos que a América Espanhola se dividiu em pequenos países espalhados por um imenso continente nesse continente restou um país uno com uma única língua com uma imensa capacidade de convívio com a diversidade e a diferença construiu esse espaço territorial a alma dessa nação homens e mulheres dentre esses homens e mulheres sem sombra de dúvida avulta as forças armadas do nosso país daí a importância da história para as novas gerações para todos aqueles que têm de entender porque nós aqui nesta região do mundo nos mantemos como um país de 200 milhões mais de 200 milhões de pessoas e um imenso território os patronos desse processo o Marquês de Tamandaré Duque de Caxias Santos Dumont Floriano e nós temos de ter certeza que a memória de cada um deles deve nos remeter a ideais de paz liberdade união coragem inventividade tem de se transformar em exemplos para o nosso país porque guardam de uma forma bastante exemplar os valores da coragem e do interesse do país acima dos interesses pessoais hoje nossa república vive uma fase democrática e soberana em que estão consolidadas as fronteiras nacionais e firmado o pacifismo como princípio constitucional nossa política nacional de defesa formulada e constantemente atualizada de forma transparente e aberta estabelece a direção o norte para a formulação das estratégias de proteção da nossa soberania a estratégia nacional de defesa consagrou a relação indissociável entre defesa e desenvolvimento entre a afirmação do Brasil no mundo e a preservação interna dos nossos valores nessa quadra histórica que vivemos persiste necessário prosseguir com a valorização funcional da carreira militar essa valorização é necessária e justa em face do sacrifício exigido pela carreira e eu me comprometo a dar sequência a esse processo que sempre nos atraiu a atenção e a preocupação reitero também que o Brasil precisa dos projetos estratégicos que estão em desenvolvimento nas forças armadas meu governo compreende a importância de desenvolvermos a base industrial de defesa brasileira e de nos capacitarmos tecnologicamente em áreas estratégicas mesmo no momento de reequilíbrio fiscal precisamos olhar sempre que as revisões de prazo e as adaptações não podem interromper um processo que as forças armadas com diligência e flexibilidade tem levado a cabo reconheço o esforço e asseguro que os projetos prioritários não serão comprometidos afinal face aos imperativos de defesa do século 21 não podemos abdicar do pleno desenvolvimento de nossos setores nuclear cibernético e aeroespacial mesmo o Brasil sendo reconhecido em muitas áreas como um soft power ele pode ser um poder suave mas para ser suave ele tem de ser um poder daí porque o programa nuclear da marinha e o programa de desenvolvimento de submarinos o prosub avançaram muito durante o meu governo em Anamar e em Itaguaí etapas importantes da execução desses projetos foram concluídas e apesar da redução de ritmo consagraremos nossa condição de país autônomo em termos de domínio da tecnologia nuclear e dotado dos meios apropriados para a dissuação em nossas águas jurisdicionais o projeto piloto do sistema integrado de monitoramento de fronteira o CISFROM que está centrado em Dourados no Mato Grosso do Sul atingiu já 64% de sua execução em 2015 com o desenvolvimento deste de projetos como o Blindado Guarani que tem 90% de conteúdo local nacional iremos fortalecer a presença e a capacidade de ação do Estado na faixa de fronteira e a indústria nacional de defesa o projeto estratégico FX2 cuja assinatura do contrato financeiro comemoramos recentemente dotará o Brasil de um caça supersônico de última geração sua execução propiciará ampla transferência de tecnologia e geração de milhares de empregos no setor aeroespacial cito também o projeto KC 390 o maior avião já fabricado no Brasil com concepção e desenvolvimento 100% nacionais esse projeto está promovendo uma teia de promissoras relações com a indústria brasileira nas vertentes econômica social tecnológica institucional não somente este mas outros projetos na medida em que reconhecemos que o papel das forças armadas internacionalmente nos países desenvolvidos tem sido um fator extremamente relevante na expansão criação e difusão de tecnologia a indústria de defesa em todos os países desenvolvidos do mundo ocupa um papel essencial na necessidade que esses diferentes países tem de se modernizar e se apropriar dos últimos conhecimentos ao mesmo tempo é muito importante o papel das forças armadas tanto no que se refere a garantia da lei e da ordem não só nos grandes eventos mas em momentos bastante decisivos para a afirmação do papel do nosso país não só nos desastres naturais quando as forças armadas ocupam a frente e a liderança do sistema nacional de defesa civil não só também nos grandes eventos mas também em momentos decisivos como foi o terrível desastre que não só afetou o patrimônio e o meio ambiente mas também tirou vidas de alguns valorosos trabalhadores brasileiros na região ali de Mariana o Brasil seguirá precisando e atento às necessidades da sua população o Brasil seguirá atento e necessitando da defesa nas nossas fronteiras o Brasil seguirá se afirmando como o país da maior biodiversidade na nossa Amazônia Verde o Brasil necessitará da proteção das nossas riquezas na Amazônia Azul na amplidão do nosso espaço aéreo e principalmente na defesa do povo brasileiro nosso maior patrimônio e aqui eu me refiro ao combate à microencefalia e à grande contribuição que as forças armadas estão dando nessa verdadeira cruzada contra o mosquito da dengue o Aedes aegypti e agora tanto ao chikungunya como ao vírus zika eu conto com a liderança do ministério da defesa quanto com os comandos da Marinha do Exército e da Aeronáutica conto com a colaboração dos senhores para a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável da redução das extremas desigualdades que ao longo dos últimos 13 anos nós viemos lutando para conseguir desejo a todos nós muito sucesso nas nossas missões no ano vindouro sobretudo desejo um feliz natal a todas as famílias a todos os senhores oficiais generais e suas esposas e sobretudo a todo o povo brasileiro desejo também a todos nós numa luta incessante um próspero ano novo muito obrigado o senhor ministro da defesa e os comandantes da marinha do exército e da aeronáutica brindarão a sua excelência a senhora presidenta da república e da aeronáutica essa foi a participação da presidenta Dilma Rousseff no almoço de confraternização com oficiais generais das forças armadas hoje a presidenta foi apresentada aos novos oficiais generais da marinha exército e aeronáutica eles atingiram as patentes mais elevadas na hierarquia militar comandando organizações estratégicas das forças armadas do Brasil durante o discurso o ministro da defesa Aldo Rebello ressaltou a importância das forças armadas na história do Brasil na educação técnica na construção do país e na defesa da pátria a presidenta Dilma Rousseff também falou aos oficiais generais ela falou do reconhecimento do profissionalismo dos sacrifícios exigidos na carreira militar dos desafios para a firmação da nacionalidade brasileira e defesa da pátria Dilma Rousseff ressaltou a importância de valorização dos militares e disse que o país precisa dos projetos desenvolvidos pelas forças armadas nos setores nuclear cibernético e tecnológico nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações continue com a gente NBR TV do Governo Federal Tchau!